Boa noite, pessoal. Para quem estava aqui ontem com a gente na abertura, já me conheceu, eu sou o Ricardo Capra. E a gente falou um pouquinho ontem, vocês devem ter visto sobre o domo, devem ter visto sobre os dados dentro das redes, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, tá? Minha intenção para vocês agora, e nossa conversa aqui, vai ser sobre como decodificar, na verdade, a gente decodificou o perfil do profissional de ciência de dados. E o que a gente vai falar nesses próximos 45 minutos aqui com vocês, o que eu vou trazer para vocês nesses 45 minutos, é sobre quais são as características, perfil, tipo de trabalho, como funciona a vida de um cientista de dados no dia a dia, o que ele produz, o que não produz. Então, até para entender dentro dessa conversa, como é uma conversa muito segmentada, com um público bem específico, eu queria entender de vocês assim, quem de vocês é um cientista de dados? Levanta a mão para eu ver. Três pessoas, quatro pessoas, duas são do meu time, então vamos desconsiderar, tá? Além das duas... Outra pergunta, quantos de vocês são da área de tecnologia? Agora estão mais em casa, né? Quantos de vocês são da área de ciência? Deixa eu caracterizar, ciência é matemática, estatística, física? Bacana. E quantos de vocês são da área de negócio? É só para dimensionar a nossa conversa. Bacana. Então, a gente tem aqui 100% com alguma relação direta com tecnologia, e o restante dos blocos que a gente vai acabar falando aqui, tá? Bom, como eu comentei, meu nome é Ricardo Capra, no meu dia a dia, tá? Eu lidero a Capra Data Science e o Instituto de Pesquisa de Ciência de Dados da Capra. O que a gente faz no dia a dia é construir metodologia para ciência de dados e para cultura analítica, tá? Nos nossos laboratórios, a gente tem os pesquisadores, os times de desenvolvimento de método, para que as empresas possam acelerar o processo de uso de dados dentro da empresa. Isso tem um pedaço que é cultura, isso tem um pedaço que é ciência, isso tem um pedaço que é analíticas. E a gente vai misturar um pouco disso hoje, tá? Só para vocês entenderem, as metodologias que a gente desenvolve, os algoritmos que a gente ajuda as empresas a utilizar, tá? São usados por companhias de todo mundo, tá? Então, as companhias que usam esses produtos hoje, de companhias que estão ligadas conosco, são empresas de todos os tamanhos, tá? A maioria é empresas grandes, que estão implementando uma cultura analítica ou possuem uma cultura analítica e estão acelerando isso. Então, os métodos e tudo que a gente está estudando, está vindo embasado numa boa carga de informação aqui, tá? Como eu comentei com vocês, é importante colocar que a gente está preocupado lá com três blocos, tá? A primeira é de pesquisa e desenvolvimento de metodologia. O segundo é sobre projetos de construção de ciência de dados com alta complexidade. E o terceiro é que é educação. Os projetos de educação é que fazem a gente vir até aqui, de cultura, construir junto com vocês o domo aqui, que eu vou mostrar um pouquinho disso aqui, tá? Então, é o que faz a gente dar esse passo aqui. Eu perguntei para vocês sobre as áreas de atuação, exatamente porque sempre que a gente entra num negócio, estão envolvidos sempre três áreas. Uma área de negócio, uma área mais analítica e uma área mais de tecnologia, tá? O papel que a gente tem é sempre trazer metodologia para isso acontecer. Então, o nosso papel é meio que traduzir uma metodologia mais simples para que as áreas de negócio, tecnologia, ciência e técnica, acelerem isso de uma forma mais rápida dentro do negócio, tá? Só estou fazendo uma breve introdução, porque vocês vão fazer essas perguntas durante a nossa conversa. Quando a gente entra numa companhia e usa, e o cientista de dados começa a entrar dentro de uma companhia, começa a acontecer um processo de evolução data-driven. O que é isso? Uma mentalidade de uso de dados mais própria, tá? E a gente tem lá uma curva de maturidade data-driven que mostra como é que as pessoas crescem e evoluem com o uso de dados, tá? O que a gente gostaria e o que a gente imagina é que com essa evolução que a gente vai ter ali na frente são companhias muito mais analíticas do que hoje. Então, o futuro vai ser muito mais analítico do que é hoje, tá? A gente gosta até do lema e de carregar o mantra de que sempre que a gente torturar dados de uma forma bacana, eles vão acabar confessando alguma coisa importante para a gente, tá? Então, a gente acredita que torturar dados é uma forma de extrair valor e coisas importantes de dentro dele, tá? Bom, o que a gente está falando de cientistas de dados? Esse ano, a gente publicou uma pesquisa, uma importante pesquisa, um importante estudo lá nos Estados Unidos e replicou aqui para o Brasil, tá? Que fala de... São sete coisas importantes que vão acontecer em 2019 sobre dados, tá? Esse data thinking, que é uma forma de explorar isso, traz sete pontos, como eu comentei. A gente fala de infoxication, a gente fala de privacidade, a gente fala de algoritmos errantes. Eu vou mandar... No final, aqui vai ter o link para vocês poderem baixar essa pesquisa completa. Mas a nossa conversa aqui é sobre uma coisa que está acontecendo, que é uma bolha de cientistas de dados. O que a gente está vendo é que cientistas de dados virou uma grande febre. Está todo mundo falando disso, todo mundo quer ser cientista de dados, todo mundo está trazendo isso como um tema relevante para a discussão, tá? O que a gente acabou percebendo é que as tarefas, tá? De programação, estatística, negócio, a gente está tentando reduzir elas dentro de um profissional que resolva todos os problemas. Então, quando a gente vê uma vaga de cientistas de dados dentro da internet, por exemplo, tem lá, ele tem que saber programar, ele tem que saber estatística, ele tem que saber matemática. E a nossa pergunta, o que a gente está provocando aqui nas conversas e o que a gente estudou e trouxe para vocês, é se isso cabe dentro de um profissional só. E eu estou falando isso pelo seguinte, tá? Pensem que antes da gente falar dos cientistas de dados, a gente tínhamos três outros profissionais ali envolvidos nisso, tá? Um deles eram os estatísticos, os programadores, techs, e os analistas de business intelligence. São três profissionais que agora a gente tem uma curva dos cientistas de dados crescente, tá? Os cientistas de dados, ele foi o time de... As pessoas de estatística tiveram nos últimos anos, tá? Um crescimento dentro da atuação deles. Eles começaram a ser procurados pelos negócios, tá? As empresas começaram a dizer assim, ah, eu preciso de um estatístico. Essa curva com os programadores está sendo diferente. Aumentou o número de procura por estatística e diminuiu o número de procura por tecnólogos específico para dados, tá? Obviamente que a tecnologia, revolução digital, transformação digital, está acelerando que todas as pessoas conheçam a tecnologia do negócio, mas estamos pensando aqui em dados. E o terceiro bloco, que é o business intelligence, o business analytics, a pessoa de negócio que sabe analisar dados, tá? Ela teve também uma queda nos últimos anos até aqui, até 2018, tá? E a curva que cresceu absurdamente foi a de cientistas de dados. Então a gente pensa assim, uma profissão que não existia até poucos anos atrás, hoje tem uma curva de crescimento absurda, e a questão é, o que esse cara faz? Qual é o trabalho desse cara que veio e substituiu outras profissões de uma forma tão ampla e entrega uma coisa desse tipo, né? Então, esse estudo está completo, está lá dentro de capro.instituto.com.br 2019, para vocês baixarem, tá? Mas eu queria que a gente se concentrasse sobre as características e trilhas de conhecimento dos cientistas de dados. Hoje eu vou mostrar para vocês caminhos para se tornar o cientista de dados completo, tá? Ou o unicórnio dos cientistas de dados, tá? A gente vai ver todos os caminhos possíveis para isso, tá? Bom, essa história começa, obviamente, eu não vou me estender, esse é um pedaço que eu vou passar muito rápido, na história de Big Data. Quem não está sabendo direito o que é isso ainda, tem que se acelerar, porque, obviamente, isso já está na mão de todo mundo, tá? A história de muitos dados crescendo, fazendo com que a gente, até 2025, tenha zeta bytes de dados, né? Onde a gente vai ter uma capacidade, uma quantidade de informação que a gente vai conseguir analisar até 2025, só 3% de toda a informação que a gente tem disponível no mundo. Somente 3%, até 2025, vai ser a quantidade de informação que a gente consegue analisar, tá? Isso, obviamente, gera um conceito por trás, que é o conceito de Big Data, que é a história da velocidade, volume e variedade de dados que está à disposição de todo mundo, tá? Então, eu só estou materializando, eu já mostrei isso muitas vezes por aqui, então, eu estou só materializando para a gente se achar na conversa. Isso tudo, com tanta informação disponível, gerou um problema para a gente nesse momento, que a gente está infoxicado. A gente está intoxicado por uma quantidade absurda que a gente tem de dados para consumir, e a gente não está mais consumindo, conseguindo dar conta de consumir toda essa informação. A gente já não tem mais a habilidade de separar o que é relevante do que não é relevante, de dizer que não quer mais receber determinada informação, já que a gente tem tantos grupos de informação enviando informação para a gente. Isso virou uma coisa que a gente já não tem mais controle sobre isso. Tem doenças atreladas a isso, como síndrome de pânico, como estresse e todas as outras relacionadas. Lá dentro do estudo, a gente fala especificamente sobre infoxication. Procurem a palestra que a gente fez ano passado aqui. A gente falou muito de infoxication. Mas o que eu estou preocupado hoje em trazer para vocês é que aqui surgiu uma nova área. Aqui, no meio dessa intoxicação por consumo excessivo de informação, surgiu uma área que precisa organizar todos esses dados e essa informação que está disponível. E aqui entra aquela mistura que a gente falou. Essa área de ciência de dados mistura, então, negócio, ciência e tecnologia dentro de um único bloco. Esse bloco é tão importante que ele tem que pegar todos os dados que estão disponíveis, não importa se é um dado da empresa, um dado social ou um dado pessoal, transformar em uma camada de informação para ajudar as empresas a gerar insight, melhorar a performance de negócio e gerar inovação. Então, o papel desse negócio é juntar três disciplinas que andaram separadas por muito tempo. Agora, pensem que para resolver esse problema, surgiu uma profissão. Então, aqui nasceu uma profissão para resolver e juntar todo esse problema. E, obviamente, que a gente está falando dos cientistas de dados. Essa é uma curva do Google Trends, que eu puxei aqui de 2004 para cá. Vocês podem ver que até 2012, ali, né, 13, a linha era zero, não existia nenhuma busca por cientistas de dados. E, a partir dali, a gente tem um pico de crescimento até o dia de hoje, com um determinado pico ali em 2018. E essa curva está crescente. Só teve um pico, mas ela continua crescente. Então, imaginem que um cargo, uma função, né, o próprio Google caracterizou como um cargo, que não existia, tem esse número de buscas hoje. E se a gente olhar as principais informações americanas, qual a profissão mais sexy, mais desejada, em 2018, cientistas de dados foi a profissão que estava no topo do ranking. Aí a gente vai ver em segundo desenvolvedores, engenheiros, gerente de marketing, e outros profissionais dentro dessa linha. Então, a gente começa a ver que ele está em ascensão em todo o mundo. Se a gente olhar para 2019, de novo, se repetiu, o líder do ranking continua sendo cientista de dados com uma profissão mais sexy. Logo depois, veio a enfermeira, que antes não era. Então, não estou fazendo uma correlação entre as informações, mas é uma informação nova que surgiu aqui, tá? Depois veio gerente de marketing e assim por diante. Enquanto essa curva estava sofrendo esse tipo de ação, tá? Enquanto isso aconteceu com os cientistas de dados, uma outra curva se modificou muito. Eu peguei o mesmo período de 2004 para cá, tá? E comparei os cientistas de dados, que é uma curva quase inexistente, lá embaixo, azulzinha, com os programadores. E reparem que a curva dos programadores de lá para cá cai, enquanto os cientistas de dados começam a crescer lá na ponta, tá? Então, a gente tem uma curva de profissões em queda, tá? Enquanto a gente tem a curva de ciência de dados crescendo. Quando um contratante fala assim para a gente, Capra, a gente precisa contratar um cientista de dados. O que ele começa falando para a gente, tá? Na cabeça do contratante, quando ele fala sobre um cientista de dados, uma pessoa de negócio, formando uma área de ciência de dados, ele tem muitas coisas na cabeça dele, tá? Ah, vou resolver muitos problemas, nosso problema é que a gente não pensa analiticamente, a gente não tem modelos de decisão eficiente, a gente é muito empírico, a gente é muito, toma a decisão muito olhando para a gente, não para os dados. Então, surge toda essa informação. Mas na cabeça do contratante, ele acha, ou ele acredita, que ele vai botar uma camada de ciência dentro do negócio dele, tá? Que é um conceito que Harvard e outras universidades americanas já botaram há muito tempo do Management Science, que é uma ciência aplicada efetivamente à área de negócio. Quando eu pergunto para eles, ou quando a gente conversa com eles sobre o que é um cientista de dados, eles dizem uma coisa muito interessante, tá? Cientista de dados é um profissional que tem a habilidade de contar história através de dados, tá? Ele consegue pegar dados e transformar em uma história mais fácil de ser consumida. Além disso, ele também consegue extrair insights importantes de dados que outras pessoas não conseguem ver. Ele também consegue produzir análises sofisticadas que no dia a dia a gente não consegue produzir. Isso é a expectativa do contratante do cientista de dados. Ele consegue misturar conhecimento de matemática, tecnologia e negócios. E o último, que talvez chame mais a atenção, tá? O cientista de dados, tá? É um cara que faz análise e vive na Califórnia. Ou seja, tem um mito em volta do Vale do Silício aí nessa história, Silicon Valley, que faz com que o cara pense que o cientista de dados que está lá é mais sexy, sexy no sentido de, obviamente, atraente do que o cientista de dados local. O papel do cientista de dados realmente, tá? é pegar essa história de Big Data e reduzir para ser menos informação. O papel do cientista é transformar o Big em Small Data. Ele deveria estar fazendo esse processo de transformação. A evolução de Big Data é muito legal porque ela cria uma camada. Sempre que a gente tem uma dúvida e precisa tomar uma decisão, a camada de dados nos dá suporte para isso. Mas o que a gente está falando é que essa camada de ciência, tá? entre a decisão e o Big Data precisa ser pilotada por alguém. E é aqui que a gente está falando que entra o papel do cientista de dados. Não é simplesmente trabalhar aqui dentro dos bancos de dados ou coisas do tipo. Ele precisa ser o tradutor. O cara que conecta os dados ou a área de tecnologia, os dados dentro da área de tecnologia com o negócio, tá? Outra coisa que o contratante nos diz quando a gente chega lá e pergunta, tá, mas para que você precisa de um cientista de dados? Eles logo nos respondem. é porque a gente precisa ter algoritmos e inteligência artificial dentro do negócio. Essa é a primeira resposta que a gente sempre escuta, tá? E aí a gente sempre questiona eles, tá, mas tu sabe que tem um processo de construção para isso, né? Que até tu chegar a ter algoritmos e inteligência artificial, tu precisa olhar para teus relatórios, fazer análises, monitorar a informação em tempo real, criar novos indicadores, e aí tu vai começar a ensinar regras para os algoritmos e inteligência artificial. Ah, não, mas um cientista de dados vai fazer tudo isso. Não, gente, não vai. A gente precisa construir essa barra escura de conhecimento para poder chegar lá em cima num algoritmo mais inteligente. Senão o algoritmo vai só falhar. O que faz com que o algoritmo fale menos é que a gente crie modelos matemáticos, estatísticos e analíticos que aperfeiçoem o processo de decisão. Então a gente está falando de matemática, estatística, criando modelos preditivos que a tecnologia vai acelerar no rodar no dia a dia. Na cabeça dos cientistas de dados o problema é pior ainda, porque por enquanto a gente estava na cabeça do cara de negócio que está contratando. Na cabeça dos cientistas de dados aparece aquele frame do que o que faz um cientista de dados. E aí o cientista de dados é um cara que tem que fazer todas essas modelagens matemáticas e estatísticas, é um cara que tem que saber programar, fazer, é um cara que tem que saber programar em database, fazer Hadoop, fazer código. Ele é um cara que também precisa ter domínios específicos de negócio e também precisa saber comunicar tudo o que ele faz. Porque se você não conseguir traduzir os dados de uma forma simples, ele não consegue traduzir isso. Quando a gente foi mapear e fez pesquisas para isso, tudo isso aqui apareceu como características de um cientista de dados. Então cada item aqui, o cientista de dados precisa fazer programação de sistemas, administração de blocos de dados, administração de nuvem, precisa saber lidar com dado não estruturado, dado estruturado, governança e conformidade, gestão de projetos. Quando a gente pegou e juntou toda essa informação, o que a gente acabou descobrindo é que, na verdade, na cabeça dessas pessoas, do próprio cientista de dados, ele é somente 20% business, depois 40% matemática e 40% tecnologia. Na hora que ele fala disso, ele separa a cada ferramenta, cada recurso, cada coisa que ele usa no dia a dia dele, aparece um milhão de ferramentas lá. A gente pegou isso aqui e ainda me disse, tá, mas o que você conhece muito e o que você conhece pouco? Então a gente foi lá, investigou o cientista de dados e descobriu que eles dizem que sabem lidar com dados estruturados, gestão de projetos, matemática, mas quando fala de linguagem natural de máquinas, principalmente de linguagem natural de máquinas, eles ainda não estão preparados. Isso aqui é muito contradizente, perdão, quando a gente compara isso com algoritmos. Porque se o cara produz um algoritmo sem conhecer isso aqui, significa que o algoritmo vai falhar. Então a gente tem coisas muito distoantes dentro dessa conversa. Dentro do negócio, quando a pergunta de negócio surge da área de informação, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso de uma informação, ele pede isso para a área de ciência e a área de analytics constrói e tecnologia automatiza, a gente tem um processo contínuo. Esse bloco aqui é papel dos cientistas de dados. É onde a gente está enxergando hoje que o cientista de dados está mais envolvido. É aqui dentro desse pedaço que o cientista de dados é mais importante. Quando a gente pergunta, peraí, Capra, eu estou acompanhando a conversa, mas você perguntou se eu era cientista de dados no começo e eu não era. Então eu estou acompanhando só um parte dessa conversa. Então peraí, o que faz um cientista de dados? Vou pegar um dado e transformar numa visualização para vocês consumirem comigo aqui. Essa informação aqui, eu vou mostrar ela viva, só deixa eu dar o status do que a gente tem aqui. Pessoas, isso aqui é deslocamento de americanos, pessoas em deslocamento nos Estados Unidos. Enquanto elas estão trabalhando, trabalhando em casa, na área de lazer deles, comendo, dormindo. E agora eu vou ligar aqui esse sensor às dez e meia da manhã e vocês estão vendo as pessoas se deslocando no dia a dia. Isso aqui que vocês estão vendo é comportamento humano sendo analisado em tempo real. A gente está vendo como é que o ser humano se comporta no dia a dia. Vai chegar meio dia, eu vou acelerar esse relógio para a gente ver como é que funciona essas pessoas no dia a dia. Então, olha lá, vou dar uma acelerada e vocês vão ver as pessoas no dia a dia delas o que acontece. Então, vocês vão ver, por exemplo, olha lá, 1h15 da tarde tem 4% das pessoas nos Estados Unidos estão dormindo. Aí a gente vai ver que tem 31% trabalhando no trabalho, 11% em casa. Só tem 4% das pessoas comendo. Vai chegando o final do dia nos Estados Unidos, vai aumentando o número de pessoas que vai lá se alimentar, comer, beber, 10%, 9%, 10% e logo depois a gente consegue ver o movimento pré-esportes. Então, só 2% dos americanos estão praticando esportes no final do dia. 14% se alimentar comendo. E aí a gente começa a ver uma debandada para a galera ir dormir. Elas vão se transformando em pontinhos amarelos e vão indo dormir lá. O que vocês estão vendo aqui é uma análise de dados estática transformada em vida. como assim? Aqui eu tenho dados estáticos. As pessoas preencheram um relatório, um questionário e me entregaram essa informação que horas elas faziam que cada coisa do dia. E aqui a gente está vendo agora que é a meia-noite lá, né? Olha, tem 91%, 92% das pessoas dormindo e aqui a galera da campus trabalhando. 2, 1% da galera da campus trabalhando. o resto está lá em casa dormindo, está lá na casa deles dormindo. Então, isso aqui está mostrando o comportamento. O papel dos cientistas de dados é pegar esse dado bruto e transformar em uma visão mais amigável. Vocês estão vendo pela primeira vez essa informação e vocês conseguem traduzir. Ela está simples de ser consumida, ela está amigável. A única coisa é que ela está visual e transformada em uma análise para ajudar vocês a tomar uma decisão. imagina que você seja um dono de um restaurante e tenha essa informação ou que você tenha um aplicativo de pedir comida em casa, delivery de comida. Essa informação ajuda você de alguma forma? O que tem aqui? Só tem um dado qualificado, organizado e visual. A gente poderia fazer isso com vários dados comportamentais. A gente poderia pegar e entender os motivos dos divórcios por ocupação, relacionar divórcio com ocupação e trabalho das pessoas. Então a gente vai ver aqui, aqui tem a média de divórcio em rosa, então as pessoas que mais se divorciam para cima e as que menos se divorciam para baixo. Então vocês podem ver que as pessoas de matemática e computação são as que menos se divorciam e já lá os bartenders são as pessoas que mais se divorciam junto com os gestores de games. Quando eu passo isso aqui, eu fico navegando, eu começo a ver as outras pessoas que estão dentro disso. mas eu consigo fazer uma análise mais simples, eu consigo fazer uma correlação de coisas que normalmente a gente não correlaciona. Eu poderia cruzar isso aqui com remuneração também, dizer o seguinte, não, espera aí, as pessoas com média de salário menor se divorciam mais do que as pessoas com média de salário maior. Isso aqui está muito claro. Então eu consigo ver nesse gráfico que as pessoas com mais média salarial se divorciam muito menos do que as pessoas aqui com menos salário. Está aqui o bartender, está lá o gestor de games, e a gente consegue ver isso fisicamente aqui. A gente só está organizando a informação e deixando ela mais simples. Então o papel do cientista de dados é meio que simplificar e traduzir essa informação. Se vocês entrarem nos nossos clientes, o que vocês vão ver são essas informações que estavam dentro de banco de dados dormindo, vamos usar esse termo, e a gente acordou elas dentro de dashboards, dentro de sistemas de informação. Esse é o sistema de tomada de decisão da Rede Globo. Lá na frente dessas telas, isso aqui foi criado por cientistas de dados, e lá na frente dessas telas tem vários tomadores de decisão sentados, acelerando o processo decisório deles. Esses cientistas de dados ficam organizando toda essa informação para poder fazer o processo decisório acelerar. É óbvio, tá gente, que por trás disso tem um trabalho hard que, ah, então eu tenho que fazer um bom visual da informação e era isso. Se eu for um bom designer, eu sou um bom cientista de dados. Não, peraí, por trás disso, para criar uma modelagem, para criar um modelo de tomada de decisão, eu tenho muita matemática por trás. Então, por exemplo, aqui eu tenho um processo de tomada de decisão, uma jornada do consumidor, a gente precisa mapear todos os pontos de dados, levar para dentro de modelos analíticos e estatísticos e fazer cruzamentos para descobrir padrões. Quando eu começo a descobrir os clusters, eu começo a ver os padrões de comportamento dentro desses clusters, para só depois isso virar um plano de tomada de decisão. Então, eu preciso fazer um modelo matemático para poder virar uma informação para ser mais amigável. Então, o papel do cientista de dados não é ficar fazendo o report. Esse é o papel da pessoa de business intelligence, a pessoa de BI, que a gente já conhece, já está dentro dos negócios. Ele faz análise, ele cruza dados, e isso é muito importante para o negócio. Essa área responde muito mais para o performance do que a ciência de dados. O papel da ciência de dados é fazer o que é futuro e cruzamentos não tradicionais do negócio. O resto tem que trazer para a área de performance, porque performance eu preciso movimentar muito rápido. cientista de dados tem que fazer uma descoberta que ainda não foi feita. Ele tem que fazer algo que ainda não existe. E para exemplificar isso, eu peguei um caso que a gente construiu aqui dentro para poder trazer para vocês dentro do conceito do que significa o novo. A gente produziu para cá uma coisa chamada Data Sky. Há dois anos atrás a gente esteve aqui e colocou um painel de 17 metros de comprimento que as pessoas puxavam as linhas e deixavam as opiniões delas e ficou um grande mapa de opinião das pessoas dentro daquilo. Esse ano a gente trouxe isso para dentro de um sistema. Então quando vocês olham vocês vão chegar lá e o Data Sky é uma rede com as informações de vocês que vocês inserem dentro de um sistema dizendo com quem vocês se conectam e quais as conexões de conteúdo vocês têm com outras pessoas. Isso é o sistema que a gente criou aqui. Então ele mostra correlações entre todos os campuseiros. Esse é um modelo que foi criado para cá. Como é que a gente criou esse negócio? Bom, ele é uma listinha de o que a gente precisou fazer para criar isso. O pessoal da Campus me ligou e me passou uma especificação para ajudar a gente a organizar isso. E aí foi o que eu fiz. Organizamos o escopo do que deveria ser feito e aí o meu time nosso time começou a trabalhar. O Chico está aqui eu já vi o Chico ali o Firpo está por aqui também são pessoas que ajudaram a construir isso. Do dia 21 de janeiro mais ou menos para cá eles fizeram o seguinte roteiro. Eles criaram estruturação de database integração definição de plataforma importação de dados importação de dados reais simulação de erros e correções até que nasceu um database com dados reais. cada atividade dessas teve um envolvimento grande de horas obviamente. A gente tem aqui de aplicação final umas 280 linhas de código de aplicação que saíram de todo esse trabalho. Depois a gente tem mais umas 300 horas de data viz de código sem contar as horas de análise e informação e esses códigos são códigos normalmente não tão complexos quanto a linguagem e sim quanto ao que precisa ser feito. tem aí umas 260 horas de trabalho envolvida nisso e eu vou mostrar para vocês isso numa linha de produção. Lá na nossa linha de produção lá dentro da ferramenta que a gente usa para gerenciar isso a gente começou a conversa no dia 21 de janeiro. E eu vou mostrar para vocês como é que correu essa conversa de lá para cá. Quatro pessoas falando sobre o projeto e isso tudo aconteceu de conversa de lá para cá para produzir uma visualização de informação que está dentro de um espaço aqui. Obviamente que tudo isso que vocês estão vendo toda essa informação no final do dia qual foi a última mensagem que apareceu para a gente eu deixei de propósito aqui para vocês sentirem um pouquinho o que é o papel do cientista de dados. Uma mensagem de erro que o sistema estava dando pau que a gente precisava corrigir e a gente discutindo puta e agora o que foi isso que estourou? a vida do cientista de dados é isso tem mais erros do que sucesso a gente erra porque a gente está criando uma coisa que não foi criada ainda a gente está pegando uma hipótese e transformando em uma visualização aqui nesse caso uma visualização de dados para que as pessoas possam consumir de uma forma mais simples é óbvio que quando a gente olha para o Data Sky que não esteve lá dentro do Domo ainda é muito legal ver isso produzido porque quando a gente olha isso como sistema como lógica o que a gente fez é uma coisa incrível ele tem um mapa estelar com todas as pessoas da campus conectadas dentro desse mapa e lá nesse mapa de informação lá dentro desses espaços a gente está vendo cada conexão de cada pessoa do que vocês gostam com quem que vocês conectam quais as preferências que vocês têm então isso tudo está lá dentro do Domo essa informação aqui quando a gente olha o resultado final é muito legal é muito legal ver uma rede de vocês dentro de um espaço criado numa linha de tempo dos últimos 10 dias 15 dias para fazer com que outras pessoas pudessem olhar os dados e analisar dados esse é o papel isso aqui nunca foi criado então o papel do cientista de dados é criar algo novo traduzir essas coisas o que a gente está analisando e para que serve isso tudo a gente consegue analisar nisso que a gente coletou de dados os perfis as preferências gostos as conexões que vocês têm com outras pessoas pelas preferências de vocês quais os clusters de interesse que existem aqui dentro tudo isso a gente consegue analisar a gente consegue ver o funcionamento da rede viva a gente consegue ver ela se comportando essa pessoa que é conectada com aquela outra pessoa que mudou o gosto dela durante a campus e se transformou durante tá então é muito bacana ver isso tá pra produzir esse negócio aqui que está dentro desse domo é uma coisa simples ele tem alguns skills necessários tá a gente computou e sentou com vários times de ciência de dados pra computar todos os skills que um cientista de dados precisa ter e a gente descobriu 206 skills tá então um cientista de dados pra ser um cientista de dados muito incrível precisa ter 206 skills plenamente desenvolvidos tá o que que a gente fez a gente transformou isso num mapa tá esses 200 skills eles partem desde um momento de uma cultura analítica de conhecer o que significa dados o que que é um data lake o que que significa uma governança de dados o que que significa automatizar um processo né e aí depois a gente pode começar com as coisas mais básicas o que que significa uma visão OLAP o que que significa ETL o que que é o JJON o que que é o NoSQL então a gente foi mapeando cada uma das coisas a estatística o que que tá dentro da estatística histogramas os teoremas o que que a gente tem todos os modelos estatísticos né dentro de código todas as formas de codificar a gente foi mapeando cada uma das funcionalidades em nível de desenvolvimento isto aqui tá eu tô passando assim vocês já vão entender porquê tá ele virou um mapa tá na verdade tão completo e com essas 200 skills aqui tá que mapeou todas as possibilidades de um cientista de dados que ele precisa conhecer pra poder trabalhar tá lá no final isso virou um negócio desse tamanho aqui isto aqui se vocês querem ser um cientista de dados unicórnio vocês tem que conhecer todas essas 200 essas 206 bolinhas plenamente tá quanto mais vocês conhecerem essas 206 bolinhas mais vocês vão ser considerados como um cientista de dados unicórnio tá algumas dessas bolinhas e aí eu vou dar uma dica dentro disso algumas dessas bolinhas são relacionadas com cultura tá outras estão relacionadas com negócio outras com ciência outras com tecnologia tá se a gente olhar cada uma delas eslonadamente tá com cultura visualização e cultura com negócio mais perguntas de negócio um pouquinho de estatística né um pouquinho de código um pouco de data vis dentro de estatística ciência né física o que que eu preciso conhecer e dentro de tecnologia quais são os outros blocos mas olhem a complexidade desse sistema para a gente se considerar um cientista de dados o cientista de dados ele não vai ser 100% em todas as 206 skills disponíveis gente a gente precisa escolher um caminho então saiam do centro ser um cientista de dados unicórnio como vocês podem ver por esse mapa de skills que está crescendo a todo dia com novas ferramentas novos recursos se torna cada dia mais complexo então vocês precisam um caminho para estar vocês vão estar mais na matemática na estatística mais na tecnologia ou mais na área de negócio quando vocês escolherem esse caminho escolham as skills dentro disso que vocês preenchem e aí se aprofundem dentro disso ou virem genéricos tá que é uma outra opção eu quero virar um genérico tá bom mas o genérico faz o que ah pois é não sei então a gente precisa escolher um caminho tá eu sou mais vinculado a tecnologia a direita é mais vinculada a estatística a Nath é mais vinculada a negócio o 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 time nosso time é composto por isso a gente vai disponibilizar tá depois eu vou deixar o o nosso site é capra.science tá mas eu vou deixar depois disponibilizar pra vocês pintarem as bolinhas de vocês se alguém completar 100% me avisa tá manda pra gente lá no e-mail de volta que a gente tem interesse em receber se alguém fechar 100% dos 206 skills tá outra coisa que a gente vai disponibilizar lá também tá é escolha um caminho um lado pra vocês ficarem tá ele é um radial que diz assim capra eu sou mais eu conheço mais dessa área aqui ou conheço mais desta área ou desta outra área tá porque aí vocês dizem onde vocês são mais fortes tá então é um jeito da gente se enxergar o que eu queria comentar e eu comecei falando da pesquisa tá aqui tá é que na verdade o que a gente pensa sobre a ciência de dados ou sobre os cientistas de dados aqui pra frente tá é uma coisa não tem mágica tá o que eu mostrei pra vocês aqui no início da conversa tá sobre os perfis ele tem um desdobramento que a gente tá estudando pra frente que a gente acredita que vai acontecer que é o seguinte tá os estatísticos pela característica de científica de estatístico matemático físico eles vão continuar crescendo daqui pra frente lá em 2022 eles vão continuar crescendo porque o que tá fazendo a diferença na ciência de dados tá é a estatística tá estatística matemática física tudo que é mais exato tá a tecnologia os programadores eles são muito importantes nesse processo tá obviamente porque eles têm que dar vida pra aquele modelagem que vem da matemática e estatística mas quem tava desaparecido no processo não era valorizado era a área de matemática estatística e ciência dentro de negócio dentro da academia a gente sabe da importância valor mas dentro de negócio isso começou a ganhar importância tá a tecnologia tá a gente tá vendo o seguinte a gente teve agora um crescimento de tecnologia junto com a ciência de dados e o que acaba acontecendo é que daqui pra frente muitas das ferramentas de análise de dados vão ser automatizadas então cuidado pra não se amarrar numa profissão de programar código de data visa ou fazer dashboard que é uma profissão que vai ser automatizada gente tá ah mas eu vou produzir códigos pra ciência de dados cuidado com essa área ah não mas tem dinheiro claro que tem tem profissão por uns cinco anos pra frente tem mas muito desse processo vai ser automatizado por código gente tá então porque quando as modelagens estiverem mais firmes isso aqui vai derrubar um pouco mais a parte de código porque daí na verdade vão ser mais modelagens sendo replicadas por códigos já prontos tá a terceira profissão e a terceira coisa que a gente colocou aqui que são as pessoas de negócio vão crescer porque hoje um dos maiores problemas dentro do processo de ciência de dados e ciência dentro do negócio é fazer as perguntas certas e as áreas de business intelligence BI analista de dados elas foram craindo por causa da onda dos cientistas de dados agora que as empresas estão começando a usar os cientistas de dados estão descobrindo o seguinte não, peraí isso aqui não vai resolver todos os meus problemas eu preciso melhorar minha pergunta de negócio e esse grande boom de ciência de dados dos cientistas de dados como recurso vai cair os cientistas de dados como profissional que a gente está vendo nomeado ele vai cair por uma questão muito simples quantos cientistas vocês conhecem na vida de vocês? precisa uma longa jornada de estudo de pesquisa e muitas vezes que demora muito tempo para dar resultado muito cientista desiste de ser cientista porque não acha nada no caminho dele e ele vai buscar outro caminho de negócio é muito hard esse caminho então a gente vai ter como em todas as áreas de negócio qualquer área de ciência que vocês pensarem qualquer área de negócio não só de tecnologia qualquer área de negócio tem menos cientista do que pessoas de negócio isso é em todas as áreas de negócio e na área de ciência de dados vai ser da mesma forma a gente vai ter menos cientistas de dados do que programadores pessoas de business intelligence business analytics e estatísticos e matemáticos então o meu recado para vocês é não entrem numa onda de ciência de dados que fala que isso é sexy é bacana e que tem muitas pessoas procurando ciência de dados que estão fazendo um pedido errado porque na verdade a ciência de dados é muito mais ampla isso vai começar a destrinchar com o tempo como vocês estão vendo aqui outras profissões importantes que não tinham valor como matemática e estatística vão crescer e o cientista de dados vai parar onde ele tem que parar que é um papel científico 70% de pesquisa 10% de desenvolvimento porque tem que achar as coisas relevantes para produzir e 20% de aplicação esse é um papel e isso é a vida de um cientista então é só para a gente tirar um pouco não tirar o glamour é legal ser cientista é incrível só que o mercado disso não é do tamanho dessa bola que está se falando então hoje o meu recado para vocês era esse é um recado um pouquinho mais diferente normalmente eu venho com uma mensagem muito vamos lá vamos se abraçar não gente a profissão de ciência de dados vai diminuir esse boom vai diminuindo daqui para frente e a gente tem outras oportunidades importantes no meio disso gente meu recado é esse o material que eu comentei tudo em cabra.science vocês acham os links as informações disponíveis é sai lá está tudo disponível a gente vai disponibilizar esse mapa para vocês pintarem se alguém fechar 100% devolve para a gente por e-mail por favor a gente vai adorar falar com vocês se tiver fechado 100% das 206 skills a gente vai adorar falar com vocês e eu fechei agora com 5 minutos para se alguém tiver alguma pergunta alguma coisa de qualquer forma a gente obrigado por estarem aqui acompanhando e estar com a gente alguém tem alguma pergunta tem o microfone aqui vamos lá alô boa noite oi eu sou o Milton cara minha pergunta vai em geral as empresas tem um pensamento muito de curto prazo certo e acho que a área de ciência de dados tem um uma característica mais de longo prazo como você administra essa ansiedade dos seus clientes como você gerencia isso eu acho que uma ótima pergunta porque é uma pergunta que deveria ser feita por mais pessoas de negócio o que a gente mostra e administra dentro de um processo de implantação de cultura analítica como a gente chama é que o desenvolvimento analítico é mais importante do que o científico para o negócio tu vai ter é importante ter ciência de negócio e no Brasil a gente tem muito pouco pesquisa e desenvolvimento dentro de negócio nos Estados Unidos as empresas de tecnologia tem cerca de 18% de investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil essa curva é ridícula tá então assim acho que a gente deveria ter mais ciência dentro de negócio mas se a gente não tem ou não tem a gente deveria ser mais analítico então a gente deve traduzir o que é ciência de dados para desenvolvimento analítico que deve estar em toda a organização sem restrição todas as pessoas deveriam ter uma mentalidade e um desenvolvimento analítico eu acho que a gente tem que dividir essas coisas em dois blocos o que é desenvolvimento analítico e o que é desenvolvimento científico o científico vai ter uma verba menor do que o analítico porque o analítico deveria receber muito aporte da empresa não só de dinheiro tô falando de recurso tempo atenção do que propriamente o científico ah capo tu tá diminuindo a ciência não, não eu sei o tamanho que a ciência tem no resto do mundo e ela nunca vai ser maior do que a importância analítica então a gente precisa aumentar então pra balancear é acelera desenvolvimento analítico e mantenha a ciência em crescimento mas não que seja maior que o analítico então tu não vai dar suporte porque tu tá o que tu tá desenvolvendo dentro da ciência então eu acho que a a principal abertura de cabeça é desenvolvimento analítico menos do que desenvolvimento científico acho que esse é o mote aí tinha mais uma pergunta eu vi que aqui bom a minha pergunta é basicamente sobre o futuro assim a profissão de cientista de dados já é uma profissão recente atual e pelo que você demonstrou ela não tem uma perspectiva de ter um crescimento tanto no futuro não tem sustentação não tem sustentação então assim como outras profissões elas estão sendo substituídas automatizadas claro qual a sua perspectiva para os próximos anos e se o cientista de dados for decair como profissão quais podem crescer no lugar dela assim como ele tá crescendo no lugar do programador do matemática assim por diante eu acho que o último slide ali responde exatamente um pouco disso aquelas três profissões individuais ciência dentro de estatística matemática tecnologia dentro de código database e tal e business analytics dentro de uma forma de análise de dados maior são as que vão crescer enquanto a ciência de dados vai ter uma queda dentro desses próprios cenários até porque o que tu falou tá até dentro do book ali que eu sugeri que vocês baixem que a gente acredita que 40% do trabalho de cientistas de dados num prazo muito curto de tempo vai ser automatizado de cara alguém vai criar um código e vai substituir 1% do outro e aí a gente vai ter 40% ali de cara assim então isso já vai derrubar uma boa parte dos cientistas de dados que fica fazendo o trabalho braçal de uma modelagem que ele leva dois dias e precisa de um time de 15 pessoas pra ficar fazendo um modelo estatístico que daqui a pouco uma máquina pode começar a gerar ensaios de uma forma melhor então essa é uma das coisas então eu acho que são essas três profissões que crescem e a ciência de dados dá uma retraída ela continua muito importante se alguém tem esse sonho de ser um cientista não desiste tá gente mas é queira ser cientista tá e não um analista ou uma coisa do tipo que são profissões diferentes obrigado valeu mais uma pergunta vamos lá obrigado geralmente os exemplos que você usa são implementados dentro de alguma empresa ou instituição pra você organizar aqueles dados você tem algum exemplo desse tipo de trabalho sendo mais ou menos voltado para o conhecimento do mundo da humanidade assim dos dados que estão sendo gerados todos os dias desde o início eu poderia te dar várias respostas pra isso uma delas é o domo a gente tá aprendendo sobre o comportamento de vocês como sociedade trazendo pra dentro uma visualização a gente tá aprendendo muito sobre comportamento ali eu entendo tua pergunta obviamente vou estender ela mas é só pra dizer que pode estar em qualquer coisa tá mas especificamente sobre a tua pergunta aqui dentro da campus a gente tá fazendo um hackathon por exemplo junto com a Unicef esse ano sobre educação fez ano passado e tá replicando agora aqui dentro pra resolver problemas a partir de dados abertos de entender e identificar problemas dentro da educação que podem ser aceleradas através de dados tá então a gente já fez isso com educação já fez isso com saúde e tem muitos dados públicos pra gente usar pra fazer isso tá então acho que tem muita aplicação pra sociedade por isso que quando a gente fala em missão lá do instituto a gente tá pensando no desenvolvimento analítico de sociedade eu de organizações e sociedade tá então isso são muito mais iniciativas de educação cultura obviamente tá mas dentro de aplicações específicas a gente pensa mais em hackathons pra que as pessoas possam replicar isso levar pra mais gente né então é um jeito de que pessoas apliquem no dia a dia delas tá a tua pergunta é legal porque ela conecta num ponto que a gente acredita muito que daqui pra frente todo mundo vai precisar ser analista de dados todo mundo vai precisar analisar dados a gente tá carregando no nosso bolso uma quantidade de dados absurda né sobre a gente mesmo se tu não analisar esses dados quem vai analisar se a gente acabou de dizer que vamos conseguir analisar 3% dos dados de todo mundo tu acha que vamos analisar os teus dados não a gente vai ter que criar nossas próprias análises e ver o que é importante analisar então acho que mais importante do que criar projetos é eu acho que é super importante criar projetos pra sociedade mas talvez empoderar a sociedade pra poder criar seus próprios projetos seja mais importante é nisso que eu acredito pelo menos lá por isso que a gente criou o instituto exatamente com essa missão por isso que a pergunta é super legal fechou meu tempo mais uma mais uma aqui tem uma vamos lá sobre a questão da profissão do cientista de dados já que tu vê que ela vai falecer ou vai diminuir significativamente vai parar o boom vai reduzir esse boom de falar sobre essa profissão então se ele vai reduzir esse crescimento acho que ela vai ser incorporada pela academia por empresas de consultoria que vão multiplicar atendimentos em clientes eu gostaria de responder essa pergunta no que eu acredito que é as empresas deveriam investir em pesquisa e desenvolvimento dentro delas mesmas criar seu próprio laboratório de ciência dentro do próprio negócio e operar um pedaço disso que seja com uma duas três pessoas uma operação pequena de ciência de dados dentro do próprio negócio mas eu acredito que a a realidade é vão ser contratados mais academia do que hoje se contrata para exatamente esse tipo de aplicação a gente sabe que a academia para aplicação de negócio tem um timing diferente então leva um timing diferente para aplicar então eu acho que sim as consultorias tem um espaço para isso mas eu acho que a consultoria deveria estar mais centrada em ajudar no desenvolvimento analítico do que o científico deixei esse pedaço para a academia ou para empresas muito especializadas em ciência ou que a própria empresa construa a sua área de ciência se ela é uma empresa de tecnologia que precisa de dados de uma forma muito maior do que outras empresas mas acho que as consultorias empresas de serviço e as grandes empresas de consultoria todas elas não vou citar nomes para evitar problemas já estão criando grandes times de operações analíticas para dar suporte para os clientes eu acho que a oportunidade de negócio para empresas em volta de dados está em cima da camada analítica e não da científica então para a oportunidade de negócio eu colocaria minhas fichas em analíticas e não em ciência porque esse lote é maior você vai dizer está mais capra tu é um laboratório de ciência de dados sim gente lembre que eu sou uma empresa desse tamanhinho que escolheu ser pequena para trabalhar com projetos grandes eu sou uma boutique eu não sou uma empresa se vocês quiserem ser uma empresa grande vão para analíticas não para ciência porque a ciência ela é muito restrita é claro é sexy é legal trabalhem com isso quem quiser busquem isso eu não quero diminuir a importância disso mas mercado é analíticas e não ciência gente muito obrigado uma boa noite aproveitem a campus dada você é um vindo que vai fazer que você